E aí meus queridos amigos pescadores do meu Brasil sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal turma, estou tentando desbloquear um lugar de pesca que é muito difícil tenho dificuldade de pescar em Araranguá, no rio Araranguá e eu trouxe aqui junto, na verdade eles me trouxeram os irmãos Bandeira, o Edinho Bandeira e o Silvio Bandeira estão me acompanhando nessa pescaria aqui no rio Araranguá viemos atrás dos robalos, curvinas o que sair gente, eu vim 5 vezes aqui acertei uma pescaria e 4 de não tirar nada, 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 nada inclusive eu acho que nem tem material do rio Araranguá aí no canal depois desse vídeo vai ter e eu já peço o like, a inscrição quem não é inscrito e vamos para o vídeo galera, aos poucos aí os meninos vão aparecendo, se sair um peixinho já vou colocando também vestuário ó, vestuário da Fisgo Fishing apoia também aqui o nosso canal galera vamos adquirir aí para dar um apoio para mim lá, por favor Turbo Iscas, a isca que eu sempre uso para traíras também grande apoiador e então bora para mais esse vídeo turma vamos lá eu estou sentindo falta de ouvir aqueles do restolho deles, sabe, atacando os robalinhos o negócio é afrouxar, afrouxar, até tu ver que ela tocou, sabe vamos lá vamos lá pau na máquina pau na máquina que nós estamos longe do rubão meu caneco ô turma olha o absurdo de corvina que eu achei aqui meu deus do céu cara olha aqui meu deus olha que tamanho é grande velho é grande Adinho essa é enorme meu meu deus quero que meu celular está com a caindo no meu celular está com a caindo da mão não, está louco quero ir pegando a mãozinha meu deus nossa senhora eu estou aqui olha aqui olha aqui olha aqui mostra quem manda meu deus, cuida dessa vara pelo amor deus qual? Essa aí do lado, a ponta dela, ela se bate. Eu não consigo enquadrar, não, senhor? Larga! É grande, cara. E eu não consigo fazer uma feição pra segurar, legal. Agora. É grande, né, cara? Deixa eu tirar uma foto. Tirei umas três fotos. Tirou? Véi, vambora. Vamo ver. Meu Deus! Deu um banho na câmera ali. Valeu, valeu, valeu. Muito top. Vamos começar a gravar, né? Ali, 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 ali. Atrás. Ali, peguei. Tá na minha carretilha. Hã? O vento ali. Ó. Na superfície, turma. Ufa! Mas é brabo, né, cara? Bom, bom, bom. Vem cá. Tá aí! Poxa, cara! Que maravilha! Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Não quero perder o pontinho, né? Não quero perder o pontinho, né? Vai, o cara não deixa o alicate na mão, não deixa nada certo, né? Lidando com o plug aqui. Lidando com o plug aqui. Tô louco pra levar um... Falar uma garateia no dedo, né? Cuidando as galhadas aí na... No pedaço. Sim. É, deu tudo torto aqui. Aí, que compridão, cara. Uhum. Turma, desbloqueado, Araranguá. Ufa! Que alívio! Esse foi na superfície. Depois eu vou botar junto as imagens que o Edinho fez ali de uma curvina muito grande que eu peguei. Vai pra água, velho. E... Vamos pescar. Vamos pescar. Olha embaixo. Que loucura, né, cara? Vai bater mais ou só um só? Cara, eu não sei se era dois ou se era um só, seguindo. Ah! Peguei. Uh! O balão, galera. Oi, Edinho. O balão. Ah, aquele era pequeno. Cheio de pau aqui. Sim. Imagina o tanto de roubalo montar embaixo. Eu tenho mais sabota aí. Sem garapé. Sim. Pra não pegar. Pra não trancar. Ai, do céu. Não sei se os bichos tem que estar bem na trancinha, né? Por causa do esconderijo, eu acho, né? É. É. Nem presta o cara morar num lugar desse, né? Ah. Nem presta morar por aqui. Ainda como daqui é o tempo... Onde vai ficar aqui? Tem! Tem. 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 Aquilo lá é traíra, cara. Aquilo lá é traíra. É traíra. Aquele ataque é de traíra. Certeza? Ali, ó, trairão. Certeza? Ali, ó, trairão. Trairão, cara? Foi embora. Que trairão, meu. Tu viu, cara? Aqui tá bonito de bater um peixe, cara. Aqui tá bonito de bateria. Aqui tá bonito de bateria. Meu Deus. Escutou isso? Não, não. Cara, que botada, louco. No gig, tá difícil. Tava no gig? Não. Olha aí, cara. Não, hoje, tá aqui. Não, hoje, tá aqui. Tava no gigante. Tava no gigante. Tava no gigante. Tava no gigante. Vamos lá. Dele máquina. Se não pegar nada aí pode mudar de ponto. Sim, sim. É loucura, né? Eu e o Edinho fazendo um cardume aqui. Aquele rebojo que eu tomei foi muito forte. Vai ficar. Aí, garoto. Só embaixo ali do negócio da prefeitura, né? Dá uma pancada. Belihan Belihan Ele fez novamente Na pontinha Nossa Nossa Ah, perdi Era lindo Que loucura Me pegou distraído, cara Caramba Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ajeitar Plugizinho, né turma Vamos lá, meia água neles Dando uns toquezinho Fazer um nado meio errático Vamos ver se a gente acha um robalo Oh, araranguato É difícil, hein Olha aí, olha aí Opa Opa E venho atrás mesmo Danado Para, caiaque Era, no plug, no plug Bom, bom roubá-lo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tu ia escapar, seu doido Não pode escapar Não pode escapar Meu Deus do céu O que não falta é lugar para cortar o cara Aí Vai para a água, velho Obrigado Traíra, ó Tá Na superfície Nem sei se tá gravando Acho que não tá gravando Igual Vem cá, vem Nossa Nunca mais que eu desenrosco isso aqui tudo Olha ali, galera Uma isca Uma traíra Vou demorar aqui, galera Vou demorar Dá licença Olha a bagunça que esse bicho fez aqui Cadê o alicate, cara? Eu vim pegar a roubada Eu não vim pegar a traíra hoje Tá certo que eu vim com o cara da turbo isca Mas nem é o ratinho, turma Nem é o ratinho Vai 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 com calma Vai com calma, filha Ó Isso Oi, Edinho Qual é o teu feedback da pesca em Araranguai? Nunca mais Nunca mais Primeiro e último Que lugar incrível, né, cara? É Mas Pra quem mora aqui tem tempo, né? É verdade, né? Ó, turma É a minha sexta vez, tá? Foi ruim Foi bem ruim Podia ter sido muito pior Mas foi ruim Quando tava ruim, piorou Quando ficou pior Conseguiu ficar pior ainda E assim a gente tá indo Olha ali, ó Reclamando E pra cá pegar a traíra, né? Traíra? Traíra Eu peguei uma traíra agora Achamos um cantinho aqui Que tem tipo uma leivinha E ele acertou uma traíra também Gente, muito difícil Duas traíras a gente saiu Agora, pegou aqui Que foi que Deu uma sortezinha Que loucura, meu E vamos seguir Vamos ver se sai mais algum robalhinho É complicado O tal do Araranguai Oi, Edinho Quando a gente pergunta assim E o cara fala Pode piorar? Pode piorar? Pode? O que aconteceu no caiaque aí? Nossa, arrebentou Arrebentou, acabou De aço, caiaque Meio caneco, né, cara? De dois, meio carretel de linha Falou A maré virou A maré virou Falou Tá tudo certo no Araranguai Segue, segue Tá tudo normal Vamos lá Que eu te dou um rebote aí Que coisa, turma Estourou o cabo do leme Isso não tem nada a ver com zika É que acontece mesmo, tá? Isso é normal acontecer Em qualquer caiaque Acontece com o tempo Vai oxidando, né? E chega um momento que estoura Mas Podia ir estourar em outro lugar Não precisa ser aqui no Araranguá, né? Coisa séria Vamos lá Ali, bota aí embaixo Nossa Ah, escapou, Edinho Escapou, Edinho Muito apertada, será? A fricção Muito apertada? Era bom, cara Ah, meu Você tinha que vir, cara Pula Ah, não tranca Isso Isso, 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 isso Isso Tu viu, Edi? Ai meu pai, olha lá o que eu fiz, tu viu? Vou dar a volta lá por trás, para não estragar, bateu, 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 roubalão, roubalão, até que enfim o troféu do dia, para saguar nele. Quarenta e poucos. Ai meu Deus, cadê o passaguá, cadê o passaguá? Galera, a maré começou a tocar uma maré de cheia e nós pensamos que não ia dar mais nada, tocou vento. Sério isso? Escapou. Escapou. Escapou mano. Oh turma, troféu do dia, quarenta e poucos, lindo roubalo. Mudou a pescaria né cara? É incrível cara, no pior momento né? Vento, maré de cheia. Aí ó, peguei, peguei o teu caiaque. O cara quer que ele escape, ele não escapa. Sim, por causa do movimento da onda né? Cara, que paulada que aquele ali deu. Sim, sim. Agora o vento, barrigando aí fica o... É deu, agora vacalhou, vacalhou. Não, ele grandão e não escapa né cara, é muito vazio tem. Tá louco. Ah, aqui tá escapou, meu Deus, ia dizer aqui tá pedindo uma batida né? Nossa. Pegou. Tu viu, carregou e não ficou. Ó, vou te soltar, deixa eu tentar, vamos ver. Carregou e não ficou cara. Embaixo da minha. Você tem vontade de voltar e bater com as outras beiradas? Sim, tu viu as beiradas bonitas ali né? Você inventa agora? Rebojou embaixo da minha, ó. Meia água? Esse vai embarcar então. Peixe bom cara? Boa briga, boa briga, boa briga. Quando é? Quantas pescas no Araranguá agora? São quantas? Tem que vir? Nossa, turma. Ali só no beicinho. Só no beicinho aqui ó, na pontinha do beicinho tudo. Boa, que legal cara. Que loucura, que difícil velho. Que difícil de pegar um peixe no lugar cara. Boa, que loucura. Vou deixar tu fazer a tua feição aí. Boa, que loucura. Nossa, caraca velho, que pecado. Cara, na recolhida eu mosqueando cara. É, turma. Encerrando mais uma loucura de vídeo pra vocês. Que pesca maluca. De novo, não acertei uma boa, boa pesca mesmo aqui no Rio Araranguá. Mas ainda bem que eu trouxe essa galera aqui né cara. Então eles também passaram o trabalho. O Edinho tá todo quebrado. O Silvio que saiu antes lá tá todo esgolepado também. Essa é uma pescaria assim olha. Pra não fazer mais. Que loucura, morrendo de fome. Pescaria do prejuízo né. Meu Deus. Misericórdia diz o Silvio. As pernas doendo, o pessoal despede de pedalar. Meu Brasil. O Silvio. Descemos na contracorrenteza. Vamos lá. Fala. Segura, segura meu caiaque aí. Você quer segurar a câmera já tá aí. Eu quase caí aqui. Silvio, pro pessoal te achar lá. Como é que faz pra te seguir lá nas tuas redes aí. Silvio tá aí no movimento pessoal. Segue nós lá. Ajuda, dá aquela força lá. Show. Se inscreve lá. Deixa o teu like. Olha, ativa o sininho, a notificação e faz o escambau lá. Ajuda mais. Cara, por favor. Vai lá na página do cara lá. Segue o trabalho dele. Sempre dando um like. Ajuda a gente aí pra manter os videozinhos sempre bacana pra vocês. Aqui o Edinho também. Nosso fabricante aí da querida Turbo Isca. As Isca. Top. O Ratinho. O Ratinho tava fazendo loucura no mercado aí das traíras. Ele nem consegue falar, tá? Mandando o rango. Ô meu, passamos muito trabalho hoje, né? Mesmo, né? Olha aqui, ó. Olha o movimento do caiaque, galera. Olha o tamanho das ondas ali, ó. Tocou vento. Deu tudo normal em Araranguá. Não era pra dar certo. Quero mandar um salve pro Ariel. Ariel Antunes. E pro Juliano. São meus brothers aqui de Araranguá. Me deram todas as dicas possíveis. Galera, companheiro de vocês. É que eu sou azarado mesmo. Chega disso. Partiu casa. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.